Mulher, gosta de dinheiro, quem gosta de peru é viado Só mina de luxo, as mais cobiçada, que delícia de mulher Roubando a cena e parando a balada, vou falar como ela é Chega toda chique, toda elegante, com a maquinha de biquíni De vestido em sainha, polo de grifo e camisa de time Seu perfume é o boss, as vezes, Carolina Herrera Que tem todo dia de TT, no rolê a semana inteira Portando um airbag, ok, tiffo e uma disc A sandália é da Lulu e o planeta rosa Que ela tá tipo patroa, com cordão vários Que lá de relógio de ouro absurda no robô Fui curtindo a sua vibe, então o Stoll e o Xandom Se for o uísque é balantime, ódio de gelo vários energético Sinto a sua vontade, que ela vem pressionando Pra deixar qualquer um no pé Só que agora nesse refrão, vou te explicar o que ela quer O que ela quer Ela quer o cifrão, ela quer o portão Ela quer o cartão, ela quer o carrão Ela quer tudo que é bom Se amar, tem ostentação 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 Só mina de luxo, as mais cobiçada Que delícia de mulher Roubando a cena e parando a balada Vou falar como ela é Chega toda chique, toda elegante Com a maquinha de biquíni De vestido, onde tem sainha Polo de grife, camisa de time Seu perfume é o boss Às vezes Carolina Herrera De trinta ou dia de TT No rolê a semana inteira Portando um airbag Ok, tiffo, uma disque A sandália é da Lulu E o planeta roda Quer resistir Porque ela tá tipo patroa Com cordão, vários que latem Relógio de ouro absurda no robô Fui curtindo a sua vibe Então o Stoll e Xandom Se for o whisky, a ballantime Polo de gelo, vários energético Sinto a sua vontade Que ela vem pressionando Pra deixar qualquer um no pé Só que agora nesse refrão Vou te explicar o que ela quer O que ela quer Ser rico é maravilhoso, gente Ser rico é uma delícia Ela quer o cifrão Ela quer o cordão Ela quer o cacão Ela quer o carrão Ela quer tudo o que é bom Se amar em ostentação Ela quer o cifrão Ela quer o cordão Ela quer o cacão Ela quer o carrão Ela quer tudo o que é bom Se amar em ostentação 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 Ela quer tudo o que é bom Acessem já www.mundodofunk.com Seu mundo é aqui Acessem já www.mundodofunk.com